A política é ruim em todos os países, mas nos foquemos nas oportunidades que o Brasil nos proporciona. Hoje irei falar das 5 vezes que o brasileiro odeou o Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje irei falar das 5 vezes que o povo brasileiro odeou o Brasil. E se você já se interessou pelo título do vídeo, deixe aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir, para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. E de lembrar pessoal que este canal tem um Seja Membro, torna-se membro a partir de 2 reais, e você estará ajudando o canal financeiramente. E sem mais enrolações pessoal, vamos aqui ao assunto. Em primeiro lugar pessoal, é a política. Dizer primeiramente que no Brasil, os brasileiros têm o hábito de reclamar por causa da política. E aqui em Moçambique também temos muitos problemas com a política, principalmente a corrupção. Em todos os casos pessoal, é o brasileiro reclama do presidente e de tudo aquilo que na verdade eles têm em todos os casos. E além disso, o fator político é que faz muitos brasileiros reclamar do próprio Brasil. E além disso, o brasileiro deveria ser grato por Brasil ser um país capitalista, onde os produtos alimentares, entre várias outras coisas, estão muito baratas. Tirando o gás, assim como o petróleo, o combustível, entre vários outros produtos voláticos pessoal, em todos os casos. E com tudo isso pessoal, para que a vossa política mude, vocês naturalmente deverão eleger uma pessoa em que vocês confiam taxativamente. E só para aferir, dizer que em quase todo, todo o mundo pessoal tem problema de política. Os políticos entram na política com cara de santo, enquanto querem fazer merda quando estiverem a governar pessoal. É algo que acontece em quase todos os países, só que em certos países as pessoas têm liberdade de expressão. Por exemplo, no Brasil, quando o presidente rouba excessivamente, acaba sendo preso. Isso difere bastante de cá de Moçambique, que é algo meio que complicado. Porém, houve a dívidas ocultas, onde houve julgamento. Muitos estavam comentando que roubaram, mas no julgamento, alguns quando eram perguntados certas coisas, diziam que é segredo do Estado e tal, algo do gênero em todos os casos. Mas enfim, me conta aqui nos comentários o que você acha da política brasileira, tanto como a política moçambicana e na diáspora nem a política de todo mundo, nem em todos os casos. Me conta aqui nos comentários o que você acha, o que deveria mudar, o que deveria ser aumentado, nem em todos os casos. Em cada país. E vamos aqui para em segundo lugar pessoal. Em segundo lugar pessoal, o povo odeia o Brasil por causa da corrupção. A corrupção no Brasil deve ser excessiva, igualmente aqui em Moçambique. Só que já aqui é mais pior, porque quase tudo há corrupção. Por exemplo, para que você possa ter um emprego, você deverá fazer uma corrupção para ter aquele emprego. Neste caso, dissemos comprar um emprego. Eu não sei se no Brasil também acontece algo do gênero. Caso aconteça, me contem aqui nos comentários. E dizer que o caso de corrupção está bastante excessiva pessoal. Até que você costuma ver tipo pessoas foram presas por causa da corrupção, sem saber que é fake news entre aspas. E por vezes é só para dizer para o povo que a corrupção não é boa, algo do gênero. Mas se formos a classificar mesmo, podemos ver que a corrupção está em quase todo Moçambique. Principalmente quando as pessoas vão para o banco, chegam lá. Tem aquela questão de ter influências, de ter pessoas conhecidas. E além de ter pessoas conhecidas, tem aquela questão de eu tenho dinheiro, então por que não pagar o segurança? Para poder entrar mais rápido possível. Eu vou aqui para casa e quem chegou aqui mais cedo é com ele. Eu estou nem aí. O importante é que eu entrei e vejo o que eu queria fazer e sair. Logo aí está acontecendo uma corrupção, algo que não é muito bom. E dizer que em quase todos os países não tem problema de corrupção atualmente. Para você entrar em qualquer lugar, você tem que pagar, tem que fazer esse tipo de coisa. Principalmente para ter emprego é bem difícil, mas bem difícil mesmo. Enquanto que o brasileiro odeia o Brasil, enquanto que tem oportunidade de qualquer um entrar, ter emprego. Não sei se é isso, né? Mas me conta aqui embaixo se você aí já teve dificuldade em ter um emprego, ser tão difícil aí no Brasil. Achar um emprego igual aqui a Moçambique. Me conta aqui nos comentários, porque aqui é bem difícil mesmo, galera. Então vamos aqui para em terceiro lugar, pessoal, das coisas que o brasileiro odeia no Brasil. Em terceiro lugar, pessoal, é pessoas falando bem do Brasil. Mas Edson, como assim pessoas falando bem do Brasil? É o seguinte, meus inscritos, no comentário do meu canal, eu vejo pessoas reclamando do Brasil, né? Em todos os casos. E além disso, o pessoal reclama do Brasil, sabendo que no Brasil você tem direito a luz, água, energia, internet, supermercado barato. E além disso, lojas online. Algo diferente de quase a maioria dos países de cada África, né? As coisas ainda são assim, tipo presenciais, né? Difere bastante do Brasil. Aqui é bem difícil você fazer uma compra online, por exemplo. Como eu disse no vídeo passado. Já imaginou então ter uma loja online? Ter supermercado com produtos baratos? Porque aqui em Moçambique, nos supermercados, o que você encontra muito barato, barato mesmo, pessoal, é bolacha. Por vezes, costuma estar em promoção, né? Certos produtos alimentares é bem difícil já você encontrar em promoção pessoal, em todos os casos, né? E com tudo isso, só de você morar no Brasil, você deveria ser grato por ter tudo isso que tem. E além disso, estar feliz pelas pessoas falarem bem do teu país, você vai perceber? Então, é tipo algo que você deve achar muito especial. Por que nós não falamos bem de Portugal? Porque portugueses são pessoas muito assim, tipo, não acanhosas, ou não carismáticas, não humildes como o povo brasileiro. Nem o mesmo português cria conteúdo para o público brasileiro, né? É igual a nós mesmos, criando conteúdo para o povo brasileiro. Por exemplo, tem um canal Blue Access, cria conteúdo muito mais para o povo brasileiro. Então, é por isso que nós não falamos muito de Portugal. Dificilmente nós falamos de Portugal com relação ao Brasil pessoal. Então, me conta aqui nos comentários o que você acha mesmo do Brasil. Para ti é bom, é legal. Me conta aqui embaixo e vamos aqui para a quarta coisa que o brasileiro odeia no Brasil. A quarta coisa que o brasileiro odeia no Brasil é ter oportunidades e não saber assegurar as mesmas. Ou reclamar das oportunidades. É o seguinte pessoal, o Brasil é um país vasto, imenso e muito grande com relação a Moçambique. O Brasil é um país continental, um país que lá dentro só cabem umas 10 Rússias. 10 Rússias, já tem que só mentir também. Que cabem uns 10 Portugal, né? Ou uns 20 Moçambique, algo do gênero. Então, nós devemos saber assegurar cada oportunidade que tivermos. E sermos gratos por tudo aquilo que nós tivermos. Por exemplo, vocês pagam internet mensalmente. Isso é bom para quem não paga mensalmente. Para nós, por exemplo, que pagamos por crédito. É bom. Para quem, por exemplo, paga luz mensalmente. É bom. Porque aqui também já não pagamos luz mensalmente. A luz é pré-pago pessoal. Já não é pós-pago ou mensalmente. E além disso, água ainda é o mesmo sentido. Lá é mensal. Aqui também é mensal. Compra doméstica é mensal. Aqui também é mensal. Algo tipo que coincida com o Brasil. Mas nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus nos dá. Tipo, assegurar a cada oportunidade. Uma das coisas que eu aprendi é saber errar com cada oportunidade que você tiver. Se você errou, então não desista. Tenta novamente para ver se aquilo vai dar certo. Por exemplo, tem certos youtubers aqui vão saber que em particular, bem-sucedidos. Eles erraram, mas não desistiram, persistiram. E hoje a vida deles está tipo assim, no auge. E além disso, também tem aquelas pessoas que entre aspas, nós chamamos de haters. Em todos os casos, que atacam os outros. Enfim, exatamente isso mesmo pessoal. Devemos saber pegar as oportunidades com duas mãos. E não desperdiçá-la quando nós tivermos as oportunidades. Então, é isso mesmo pessoal. O que você acha das oportunidades aí no Brasil? Será que tem muita oportunidade de emprego? Muita oportunidade de faculdade? Mas emprego, garanto que tenha. Porque eu vejo alguns canais de negócio. Então, é isso mesmo pessoal. Me conta aqui nos comentários. Como são antes essas coisas que eu disse. É oportunidade de emprego, de estudar. É influencer digital. Entre várias outras coisas. Me conta aqui nos comentários. E vamos para a quinta coisa. Que os brasileiros mais odeiam no Brasil. A quinta e última coisa. Que os brasileiros mais odeiam no Brasil. É o presidente. Eles odeiam o presidente. É o seguinte pessoal. Neste caso, podemos dizer que aqui em Moçambique também. Quando o presidente não faz bons atos. As pessoas odeiam. Eles não gostam do presidente mesmo. Porque, na verdade, ele cometeu uma sessão errada em todos os casos. Tem certos presidentes que entram mesmo na presidência para poder governar um determinado país. E quando entram, começam a fazer merda. Enquanto na promessa, prometeram outras coisas. E acabam vendendo algumas coisas daquele determinado país. Os derivados que tem naquele país em todos os casos. Por exemplo, o gás, o petróleo. São produtos volátiles. Que nos proporcionam muita riqueza. Em um determinado país. A riqueza econômica. E os presidentes não sabem gerir isso muito bem. Chamam acionistas estrangeiros. Chegam aqui e começam a esbanjar. E fazer coisas não tão boas. Em todos os casos. Mas, enfim. Eu sou quem é para julgar alguém. Uma vez que nunca fui presidente. Nunca pretendo ser. Este foi o vídeo de hoje pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, já sabem. Se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações para não perder nenhum de mais vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição. Para quem não me segue lá no insta. Começa a me seguir. Para que nós possamos trocar ideias e sugestão. Muito obrigado pessoal. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. E valeu.